Eis-me aqui, outra vez, diante direitinho, abro meu coração, meu clamor, tu escutas E fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças de fim Ao ser em ti o teu torno, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grave, me derramar, dizer que és famoso Eis-me aqui, outra vez, diante direitinho, abro meu coração, meu clamor, tu escutas E fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças de fim Ao sentir o teu torno, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grave, me derramar, dizer que és famoso Você pode dizer mais uma vez, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso Aleluia, 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 seja o teu nome, Jesus